Esse é ladrão... Esse é ladrão... Esse é ladrão que tava na pose afascada Na mão na tua bunda eu te chamo de fascina Gua, mal, im Daqui não é mais curva, não se amei, eu só mejo mumbum Cês querem dançando pouquinho? Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Abandonei essa tal vida louca Mas a rapa dela eu não vou Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Tô feitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim esse rabetão Ela já tá louca Faixa aqui sentada em mim Eu nunca vou fazer Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empim esse rabetão Então se ainda seguimos mirando Tu e ele Se amando nos mandela Me havia dito que estava soltero Estou escondo nas ventanas, eu me abri todos fora Me la jude pa que te diga Porque do you I be on the phone or not no go Don't be smarty when you do it to me oh no 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 I be on my business shorty But you be on my mind shorty MLM, Olu mama, onia ohoo Yes me do-ta She got hips, I got a grip for A lota ass, dont need to have more I know it's sweet, I like that Straight up! I got word that is wet well and strong Tune it up, back it up, slap it down Vem, 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 vem piranha Vem safada, vou botar, vem safada, vou botar, vem, vou botar Vai fazer a posição Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão Trava na pose e faz cara Vai, vai, trava Para a prendeira do tique Vai pegar assim Vai cara Então joga o cabelo Luta daquela cavalgada É vá buvá Balança o brin, balança o brin Estou no passinho Vai, 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 vai Vamos lá beber Pega o ritmo Foi novinha Senta na piroca do traficão Vai acabar o dano na pô do tique Hoje o senão vai te fuzilar, fuzilar, tu quer corrada Bandido do tique toque Dessa balança na goque Ela quer maquinha no short Pega ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Essa fazia do tique toque Ela quer julgada, julgada Já sei o que vai Calma, princesa O vapo, o vapo, vai rolar Muita viagem de avião Uma princesa Com pressão O vapo, o vapo do malvadão Ela joga beijo O vapo, o vapo do malvadão Vai pintar no meu coração Muita viagem de avião Uma princesa Com pressão Então viaja de avião O vapo, o vapo do malvadão Ela manda beijo Pascarão De quatro, de quatro E de jão Vai com o cabo E coração É a cavala mesmo Do peitinho Do bundão Tique toque Ela fez Os irmão da facção Vai com o bundão Vem com o bundão Vai com o bundão Vem com o bundão Vambora, manita Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Porque na linha Nós não falo Cheirando o atchum Antio no meu pano Tô virgulado Invejoso babando o ovo Pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca Os que desacreditam Cadê? Mais um passo calmo Sai de frente Nós não é dia Cheirando o atchum Bola 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 Aqui na penha Bola Aqui na penha Bola 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 Rebola 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 Esse é o três macete Para conquistar você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho Eu vou Kika 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 Vai mostrar o pedido a mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai se aquece, entra em mim, eu nunca vou sair, vou tirar sua louca Vai mostrar o pedido a mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Para, trava, eita a água, cabelo, cabelo Vai descer lá tem igual essa mulher, tem aquela calvogada, vai, é vapo Falma, respira, relaxa a novela Então viagem de avião, mó princesa, mó pressão Vá por vá por do balbado, ela manda beijo, mascarão De quatro, de quatro, de prisão Vai com calma, vai coração Calma, respira, relaxa nova O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão, ela já tá louca Vai se aquece, entra em mim Eu nunca vou, não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão, ela já tá louca Chama todas as suas amigas que vai ter festinha E ela vai tá colaborando Teus amigas que chegam mamando Teus amigas que seguem gostando E o uísque eu vou patrocinando Mas no final ela tem que tá dando Tem que tá dando No viagem de avião Uma princesa com a pressão Zavato, vato do malvadão Ela joga beijo, machucarão De quatro, de quatro, de pedão Vai com calma, meu coração Mano, viajando, tá Tell me what you want I thought it was love You know you're nasty Don't go ride in my house I caught a taxi I'll pick you with my women I'm sorry Coming to your baby I'm sorry I'll pick you with my Ela faz o que as outras não Mas é pro DJ 2W Ela vai, não chama, não abre, fecha Queroca de um jeito bom, bom Gosto de futebol Ela porque ela tem um bom Que vai, não chama Que vai, não chama Vamos começar Isso aqui é arte Não pode tocar Essa obra prima Ficou tão linda Valorio Só botei o preço lá em cima É só levantar a sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance Virar um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça Sou excelência Sabe que você não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula Mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo Só espera eu bater no mantel, vai começar o leilão Quero saber quem tá mais Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada A vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada A vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Ela te fala, isso é ladrão, isso é ladrão Ela te fala, isso é ladrão Não faça de ela, senta no pescoço o cordão Naqueira de mil, ela te fala, isso é ladrão Isso é ladrão, isso é ladrão Pei, pei, sem pequenininho, na bunda grandona Pei, sem pequenininho, vai botar, botar, botar Pedi pra mim, enfim, nesse rabetão Ela já tá loupa Bandido do Tik Tok, dessa bala, essa anagoga Ela quer maquinha no short Pepe, quer tropa, tá forte Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Essa fazia do Tik Tok Ela quer julgada, julgada E já sei o que vai lá Calma, princesa, o vapo, o vapo vai rolar Muita viagem de avião Uma princesa confessando Só vapo, vapo do malvadão Ela joga, deixa o fascarão De paquete, paquete, paquete Só sendo, atrapa, toma Só sou, atrapa, toma Bola, 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 bola Aqui na penha Bola, 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 bola Achei o campuzão rolando Bola, 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 bola Bola, 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 bola Vai, Jojo, manda pra ela Achei o problema Mas se as horas de bater Pode me ligar Ainda não conheço ninguém assim Sabe a importância que tu tem pra mim E tu tá fazendo Bandido do Tik Tok Dessa balança na Glock Ela quer maquinha no short Pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Ela tá fazendo Tik Tok Ela quer julgada Vamos começar Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda Valorio, só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo Só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Elas falam, isso é latrão Isso é latrão Elas falam, isso é latrão Isso é latrão Isso é latrão Vai querer a de mil Elas falam, isso é latrão Isso é latrão Brota na minha casa Eu vou te dar o chave em dado Brota na minha casa Eu vou te dar o chave em dado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Viagem de avião Uma princesa com aflição Só vá pro vá pro do malvadão Ela joga beijo Faixa carão De pato, de pato Que perdão Vai contar no meu coração Mas a água dela eu não hago não Vai mostrar o peito pra mim E pin nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Pai Pai Pegas Pega na minha balança Vou passar cera na mão Eu só quero te comer Eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão Aqui que é toda puta Sonho de bandida é viver perigosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Aquele pique Vai pegar nunca Ele vai botar Ele vai botar Pique de induscri Naquele pique na colher na pia Trava na pia Trava na pia Olha a batida do meu coração Balança o brinco Balança o brinco Vapu, vapu Essa aqui nós fiz pra quem Vai, vai, malvadão Deu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudei Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de ti Me moeda de roupa Eu nem trocava pra fazer Ela é Esse passinho é malado Só manda quem é cria Vem no passinho malado Só manda quem é cria Quebra, 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 quebra Com a pistola nasci Quebra, 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 quebra Com a pistola nasci Bala no copo da gata Pra ficar maluca Louca e chapada de jeans Tô favelado da leste Ela parte da norte Sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado uma louca Chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro responsa Vou ficar de tanto Esse é ladrão 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 Esse passinho é malado Só manda quem é cria Vem no passinho malado Só manda quem é cria Quebra, 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 quebra Com a pistola nasci Quebra, quebra, quebra Com a pistola nasci Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de ti Me moeda de roupa Eu nem trocava pra fazer Ela, ela Deu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo E eu fudendo Fudendo Viagem de avião Uma princesa A pressão Joga o voto do malvadão Ela joga beijo Faz carão De paque, de paque De tesão Vai com calma Meu coração Ela joga droga Droga De paque, de paque De tesão Vai com calma Meu coração Ela joga droga 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 Vai com calma Meu coração O que você sentia Mano Solta aquele pique O que você sentia Mano Sabe como é O que você sentia Mano Oi Oi Tu joga pra trás Tu costa e encosta Tu costa e encosta DJ do baile Que sarra piranda Aquele pique Vai pegar nunca Ele vai botar Ele vai botar Pique Naquele pique Na colografia Traga na peça Traga na peça Olha a batida Do meu coração Balanço Abrir Balanço Abrir Vapu Vapu Essa aqui Nós fizemos pra Teja Vai 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 Emocionou Emocionou Piranha não muda Acredita Que ela mudou Emocionada Emocionou Piranha não muda Acredita Que ela mudou Emocionada Emocionou 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 Essa é foda Viada O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pinha esse rabetão Ela já tá louca Vai 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 Bala no copo da gata Pra ficar maluca Louca E chapada de jeans Sou favelado da leste Ela parte da norte Sai de lá pra sentar pra mim Vamo começar Vamo começar Isso aqui é arte Não pode tocar Essa obra prima Ficou tão linda Valorismo Botei o preço lá em cima É só levantar a sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance Virar um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça Sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula Mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo Só espera eu bater no martelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Vamo te porrar Vamo te porrar Vamo te porrar Vamo te botar Vamo te porrar 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 Aquele pique Vai pegar nunca Ele vai botar Ele vai botar Pique no pique de industrial Naquele pique na colher da pia Trava na pia Trava na pia Olha a batida do meu coração Valança o o brinho Valança o o brinho Vamo te porrar Essa aqui nós fiz pra tudo Vai Vai Vamo te porrar Uma viagem de avião Uma princesa com a pressão Um sapato, um sapato do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de pedão Vai contar no meu coração Essa é foda, viada Esse passinho é malado Só manda quem é cria Vem no passinho malado Só manda quem é cria Quebra, 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 quebra Com a pistola na cima Quebra, 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 quebra Vamos começar, isso aqui é arte Não pode tocar, essa obra prima Ficou tão linda, valorizou, botei o preço lá em cima É só levantar a sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance Virar um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo Só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais O papai tá bonitão Pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde Pra te levar pra suíte Vou te porrar, porra Vem, porra Vem, porra Vou te porrar, porra Vou te botar pra ser Tu joga pra trás Tu coxa, 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 tu coxa Calma, respira Relaxa a novinha Tá, 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 tá Alô, poderia falar com o Diego? Balança ombri, balança ombri, balança ombri, balança ombri Trava, para, para Tu joga, cara Vem, 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 vem Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de te memorizar De roupa, eu nem trocava pra fazer Ela, ela Emocionou E aí, ajeitou Emocionou Emocionou Quem ganhar não muda, acredita Ela mudou, emocionou Emocionou Vai, vai, pega Pega na minha balança Eu só quero te comer Eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão Aqui que é toda puta Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão 2x 1 x 2x 1 x 2x 3x Vai bancar, vai, vânei uma, vânei duas, vânei três, vai levar, vai, vânei uma, vânei duas, vânei três, vai bancar Vai te catuca, vou te porrar, porra, porra, vou te porrar, porra, vou te botar pra você Vem, 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 vem Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Estou favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado, uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de canto na mão Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato, pra te stalkear E tanto que te quero, cê não vai notar, sei que é a impressão Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o que a gente pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Essa é foda, biada Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você? Desconsidere que além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem física, desculpa, estamos envolvidos Dá vacoia pra saber, fala do acento, promissional, ele sempre vai saber A família atrasadora, o orgulho da roupinha, saca de resto do homem A mãe dela, ela desculpa, se ela não vai escutar Vai te dar uma massa Então vai, vai pegando uma visão O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado hoje O papai tá chique Vou pagar com bom pra te levar pra suíte Vou pagar teu verde pra te levar pra suíte Now, I ain't never been with her baddie Mm, she calm so I added to the tally Oh shit, okay, here we go Now, I ain't never been with her baddie She calm so I added to the tally By the simbottom, cool in the muddy Yeah Let's try, send me that O time tá formado os caçadores de pução Show Do do no do menu Pua Cara fechada E um bonerzinho tá de lado Pegi móvot, não dame que passa nada Olha o time, e o meu time, hoje tudo já largo Pelo de favela é o destino Manda localização pras berereca, se que é baile da rua d'água ela sorrindo Sobre o flash do laranja, ela mole, a cheira é busca, ela bota a palma da mão no chão E pina a bunda pra boca, a bunda, quase que tu é despreitável Eu vou com o sol, toma no cu, essa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo, um lama com perigo E nessa corda bomba quem vai caminhar sou eu E venha ver os desligos que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Tão tudo com a cantada, vem ver o show na parte aborreca Essa, 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 eu fico de fora dessa Dá pra ser o impresso pra me ver fazendo